Eliette Moraes Mota, Jennifer Matheus Navarro, pode vir aqui a frente, está passando aqui a frente Tatiana de Oliveira Martins, Rosa Maria Cinquinha Pereira Dias, Alexandra Maria da Silva Karen Leonice da Silveira Soares Custódio, Marilene Batista Soares, Maria Rodrigues dos Santos, Jussara Barbosa dos Santos Graças a Deus Jennifer Matheus Navarro, Tatiana de Oliveira Martins, Rosa Maria Cinquinha Pereira Dias, Alexandra Maria da Silva Karen Leonice da Silveira Soares Custódio, Marilene Batista Soares, Maria Rodrigues dos Santos, Jussara Barbosa dos Santos Virgínia Maria Jeremias da Gama Cláudia Terezinha Sense Aime Cláudia Terezinha Maria Angelita Barmulfi Graça Rutiane Maria Martins de Lima Missionário Missionário, Sérgio Manassé e Jambilhara Doutor Doutor, Doutor, Amém Eu peço fazer um novo nome por eles aqui O pastor do presidente do campo Que o pastor da época conduzido a ter as palmas Vai nos cantando do coração Amém Passa-se aos pastores E que o pastor Paulo Martins A apresentação aqui de consagração A explicar muito missionário E Deus te abençoe prudidosamente A convenção dos santos que a honra E o Deus te abençoe Que o Senhor é um ministro E ministras Ao nosso aconelar de Deus Meu Deus, Senhor E os santos e minhas filhas Urbadas no Espírito E foram chamados e escolhidos Para este Santo Ministério Pedimos que a bênção do Deus Altíssimo E seja sobre elas Que a bênção do Senhor Que a bênção do Senhor Repose sobre a vida delas E que elas, meu Deus Se posse nesta grande bênção Faça uma grande obra Nesta terra Nesta nação Usa-nos as filhas, Pai Usa, meu Deus, para que o Teu nome E só o Teu nome Seja exaltado E nós somos assim Graças ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo De Deus Amém E amém, Jesus Amém Amém A bandeluiable Se musquemos Como vem Amém É muita bridal dos disc crimens E Qual a vida de você Para a vida de nós Sandro Miguel idity Não abaste L too É muitasなんibas É muitas 안jы É muito importante